Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Gil e Cris. Amor, missão e criança, igual anjinhos da esperança! Que legal! Você também pode ser um anjinho da esperança. É muito simples, é muito fácil. E ainda vai ganhar essa linda revistinha que a Cris está mostrando, a revista da Aninha. E vamos para o grito, vamos para o grito, Cris. Vamos! Amor, missão e criança. Amor, missão e criança, igual anjinhos da esperança! Faz assim, ó! Amor! As aventuras de Pia e João Cada história é uma nova emoção Eu vou aprender e também vou curtir Somente o amor pode o mal destruir Venha com a gente e abra o seu coração Com as aventuras de Pia e João Oh, 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 manhê! 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 Eu já separei tudo! Tá bom, meu filho! Agora coloca tudo na bolsa, tá? Tá, eu vou colocar, tá? A bolsa, onde que tá a bolsa? Pera, eu vou buscar a bolsa, aí, 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 aí... Tá, eu sei, Pingo, já sei como posso resolver o teu problema Deixa comigo Ué, quem será? Olá! Ué, quem é você? Eu sou o catatreco! Quer dizer, ou melhor, o catabrinquedo Como assim? É, é, eu, eu, eu vou na casa das pessoas para recolher os brinquedos velhos Então, então você veio na casa errada Porque aqui a gente só doa brinquedos bons Entendi! Oh, nobre criança! Criança cuidada pão de ló Sim, eu já ouvi a história de ló E quem falou em ló? Você acabou de falar, criança de ló Ah, na verdade, eu quis dizer outra coisa Não atrapalha a minha missão Preciso de brinquedos É Atenção! Um sujeito fingindo ser bonzinho Está passando nas casas E levando os brinquedos da criançada Uau! Esse sujeito parece um mecha! Ah Oh, oh, então, então assim Então eu vou buscar os meus brinquedos para o senhor, tá? Peraí Não, João! Não faça isso! Esse aí é o mecha disfarçado! Ah! Que história mais maluca é essa? Menininha dos olhos gigantes Viu como é o mecha? Tem razão, Bia Mecha, você não vai nos enganar Nunca, nunca vai nos enganar Ah, suas crianças com cheirinho de carniça Eu ainda voltarei Com um novo plano Tá, tá pensando o que? Você e você Ah, com licença Bia, ainda bem que você apareceu Eu tentei te ligar, mas você não atendeu Eu, eu não tenho celular Eu uso o celular da mamãe E o dela tá carregando Ainda bem que deu tudo certo É Olá! Que alegria ter a sua companhia, criança linda Criança que obedece o papai Que obedece a mamãe Mas eu gosto muito de... Tá Mas então eu quero dizer pra você Que eu estou feliz com a sua participação Você vai aprender muitas coisas aqui em nosso Aprender é legal Porque aprender Pronto? Pronto? É assim, ó Eu vou conversar aqui com a... Com essa câmera Crianças Quando alguém estiver atrapalhando você em alguma coisa Sabe o que você faz? Você não vai fazer nenhum mal Você não vai ligar Você precisa ter... Você precisa ter paciência Porque a paciência faz parte do fruto do espírito E... Volta, Gil! Volta! Jesus nos ensina a ter paciência Tá bom? Jesus nos ensina a ter paciência E... 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 E o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso aí? O que que é isso aí, produtora? Você tá... Quem é esse? É o antigo apresentador Quem é esse? Quem é esse? É o mais famoso, né? É... Esse é o tal do Gil Ele é muito famoso É o Gil Esse que é o Gil Que vocês tanto falam O Gil era um menino de ouro Que grande coisa Eu nem ligo pra esse tal de Gil Ele nem é legal Eu que sou legal Eu nem ligo pra ele Eu nem ligo com inveja dele Quer gostar dele? Goste Não quer gostar de mim? Não tem problema Eu não quero... Ei! Silêncio aqui no meu programa Não tire esse tal de Gil Não, o programa é meu Ah! Show! Vai embora! Ah, que isso? Agora eu estou em normal De novo Giovanni Ravioli É um apresentador internacional Esse programa é meu Eu faço o que eu quero Na hora que eu quero Quando eu quero Ninguém aqui manda em mim Ninguém Nem a diretora Quer dizer... Hã? Tá, vamos às perguntas Atenção Pergunta pra vovó Você tá muito estressado, menino Isso faz mal Eu tô calmo Faz mal João Batista comia gafanhotos A palavra gafanhoto Tem quantas sílabas? Duas, três ou quatro sílabas? Valendo Quatro Será que a vovó acertou? Sim, a vovó acertou! Eba! Um pau traz o prêmio, produção Por favor Um presente da vovó Isso Um oink oink Atenção Terezinha Pra você Que rufem os tambores A pergunta da Terezinha Por favor Uma pergunta pra Terezinha Terezinha Quantos Em quantos dias Presta atenção Em quantos dias Deus Olha, presta atenção Deus criou o mundo A Em seis dias B Sete dias C Oito dias Valendo! Eu quero mandar um beijo Pra minha mãe Beijo, mãe Eu te amo Eu te amo Quero mandar um beijo Pra minha avó Também Que tá lá no Nordeste Quero mandar um beijo Eu quero conhecer a sua voz Eu quero conhecer a sua voz Eu tenho que responder Eu não lembro mais a pergunta Em quantos dias Deus criou o mundo A Em seis dias B Em sete dias C Em oito dias Valendo! Trinta segundos B B E agora? A resposta dela está Correta? Sim ou não? O que você acha? Lucas Foco Ela acertou? Sim ou não? Não, né? Deus criou em Seis dias! E no sétimo dia Ele descansou Que é o sábado Ah, mas eu descobri Sabe como que eu descobri isso? Estudando Levantem-se, por favor A revista Divertir e Instruir Vou estudar, vou estudar La revistita La revista Aqui, ó Foco em mim, por favor, Lucas Foco La revista Na revistita Revistita Divertir e Instruir Peça sua Oi Agora mesmo É de graça Nesta câmera, por favor Olha aqui Lembre-se O coração alegre Formoseia O rosto Divertir Instruir Os espiões hebreus Moisés Enviou alguns homens Para explorar a terra de Canaã 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 Que coisa Eles chegaram ao vale da Vale de Escol Vale de Escol Que vale é isso? Então voltaram a Moisés e Arão E a todos os israelitas Em Cádiz E mostraram o fruto da terra Bom, eles relataram a Moisés Nós fomos para a terra A qual você nos enviou É Ela está cheia de leite e mel E isso é um pouco Do seu fruto Veja Bom Continuando É, mas as pessoas que moram lá São fortes E as cidades são muito grandes E também tem muros altos Ao redor delas É Os israelitas choraram Naquela noite e gritaram É E eles gritaram Eles gritaram Por que? Oh Por que Deus nos trouxe a essa terra Para enfrentar a espada? Por que? Nossas esposas e nossos filhos Serão levados cativos Não seria melhor Que a gente retornasse para o Egito? É É Bom Esse foi o lamento do povo O povo só reclama E você Também é uma pessoa que só reclama? Pense nisso E lembre-se Que Deus te abençoe E pare de reclamar da vida E agradeça a Deus Cris, veja que coisa maravilhosa Eu não falei Que é de chorar De tanta beleza Uau O Palácio Ideal Ou Palácio Ideal Tem uma história muito legal E começa mais ou menos assim Vai lá, Gil Bom, é o seguinte De origem pobre O carteiro francês Joseph Ferdinand de Cheval Era responsável pela entrega postal na França Um dia enquanto fazia sua ronda de entrega Cheval tropeçou em uma pedra Uma pedra calcária cujo formato peculiar Ele intrigou bastante e tal Ele se encantou, pegou aquela pedra aí Construiu esse maravilhoso palácio Pra você entender Impressionante É impressionante mesmo Sabe? Muito bom Coisas incríveis podem acontecer Aliás, você é uma pessoa incrível Sabe por quê? Porque você ama Jesus E lembre-se Nós amamos você Mas mais do que nós Jesus Esse é o Palácio